Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre um julgamento no STF que corre o risco de gerar um problema muito grande para jornais e também para o pessoal youtuber, principalmente o pessoal youtuber que faz entrevista, tá? Eu vou explicar para o pessoal do podcast, para ele bater no papo, olha só o risco desse negócio aqui. O STF está responsabilizando um jornal porque um entrevistado acusou um deputado de ter cometido um crime e o jornal não teria dado cuidado de oferecer a resposta, o direito de resposta a esse deputado, teria publicado a entrevista sem dizer que era uma entrevista que podia estar errada e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui direitinho. Essa notícia foi sugerida por o gás do Peter Abastece o Nord Stream 2 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, foi julgado em plenário virtual um recurso sobre uma indenização que deve ser paga pelo Diário de Pernambuco ao antigo ex-deputado federal Ricardo Zaratni Filho. Olha só que coisa, esse caso aconteceu em 1968, meu amigo, ano que eu nasci. Eu nasci nessa época. Mas enfim, esse deputado em 1968 foi preso por um delegado de polícia dizendo que ele tinha feito um atentado à bomba que ocorreu no dia 25 de julho de 1966 lá no aeroporto de Guararapes. Então o delegado prendeu o cara, acusando ele de ter plantado a bomba no aeroporto de Guararapes. E daí o jornal Diário de Pernambuco entrevistou esse policial e o policial falou não, porque foi ele mesmo, ele que explodiu e não sei o que lá. Enfim, acusou ele do crime acontecido lá em 66, no dia 25 de julho de 66. O aeroporto de Guararapes é o aeroporto de Recife. Enfim, e aí, olha só, mas veja, o jornal publicou o que o entrevistado disse. O entrevistado, no caso, era um delegado de polícia. Uma coisa curiosa, porque em tese o delegado de polícia tem até fé pública. Ele está investigando o caso, ele que vai dizer se é ou não é, coisa e tal. É lógico, como se tratava de uma investigação, que estava acontecendo uma investigação, sempre se supõe que está sendo investigado pelo crime, não que cometeu o crime. Mas, enfim, esse caso circulou na justiça brasileira ao longo desses anos todos. Um andamento bastante típico, está sendo julgado agora 50 anos depois, 54 anos depois do ocorrido. E na primeira instância ele ganhou, depois na segunda instância ele perdeu, na terceira instância ele ganhou de novo. Enfim, e no final das contas, o relator, que foi o ministro Marco Aurélio Mello, que já está aposentado, ele votou por reformar a decisão e julgar improcedente o pedido de indenização, porque a liberdade de expressão estabelece um ambiente no qual, sem censura ou medo, várias opiniões e ideologias podem ser manifestadas e contrapostas, caracterizando o processo de formação de pensamento da comunidade política. Ou seja, o Marco Aurélio Mello, que era o relator desse caso, julgou que o jornal não deveria indenizar o deputado por ter sido acusado, porque ele foi acusado de uma entrevista. Então, repara, não foi o jornalista que falou esse cara é um bandido, não foi o jornalista que falou isso. O jornalista entrevistou o delegado que estava investigando o crime e o delegado que estava investigando o crime e falou que ele tinha cometido o crime. E quem está pagando por isso é o jornal. Mas o mais curioso é o seguinte, isso daqui foi o voto do Marco Aurélio, foi então dizendo que a liberdade de expressão está acima disso, que a revista não tinha que ser indenizada, o jornal não tinha que indenizar o cara. Só que aí a Rosa Weber seguiu o voto do relator, mas o Edson Fachin abriu divergência. Ele entende que a liberdade de imprensa goza de um regime de prevalência, mas que tem que ter o dever do cuidado para não divulgar informações falsas. Entendeu qual é o problema deles aqui? Ou seja, eles estão querendo mais uma vez culpar a imprensa por qualquer notícia falsa que seja. Em última análise, o que eles estão fazendo aqui é cercear a imprensa, proibir a imprensa de acusar pessoas de crimes, acusar deputados de crimes no final das contas. Então, aqui, para além da configuração da culpa ou dolo do agente, é necessário também que as circunstâncias fáticas indiquem uma incomum necessidade de salvaguardas dos direitos da personalidade. Então, olha só, somente é devido a indenização por dano moral pela empresa jornalística quando, sem aplicar os protocolos de busca pela verdade objetiva e sem propiciar oportunidade e direito de resposta, reproduz unilateralmente acusação contra ex-dissidente político, imputando-lhe crime praticado durante regime de exceção. Então, repara que eles botaram aqui uma exceção bem clara. Eles estavam dizendo que esse cara era um deputado da oposição, ele estava sendo perseguido pelo regime político. É a mesma situação que a gente tem hoje com Alexandre de Moraes perseguindo o pessoal da direita. Naquela época, era o pessoal da direita, do regime militar. Não eram direita. Então, o regime militar brasileiro nunca foi de direita. Era centro-esquerda ali, pessoal social-democrata. Mas, enfim, perseguia o pessoal da esquerda radical, que era um dissidente político e que estava durante o regime de exceção. Eu fico me perguntando se no futuro o STF também não vai considerar esses abusos cometidos hoje pelo STF como regime de exceção também. Espero que sim. Seria honesto da parte deles. Enfim, o Fachin abriu a divergência, a Carmen Lúcia seguiu a divergência, e o Alexandre de Moraes também falou que é isso daí. E ainda disse mais, que é muito importante que se demonstre isso, que não pode simplesmente reproduzir a informação sem checar se é verdade, coisa e tal. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade. Ih, caramba, quando o pessoal começa com isso, você já viu, né? Quero enfiar uma trobozonga no seu cu. Não permitindo qualquer espécie de censura prévia. Não, apesar de que o Alexandre de Moraes é censura previamente, né? Porém, admitindo a possibilidade de uma análise e responsabilização por informações comprovadamente injurionárias. e caluniosas, difamantes e caluniosas, né? Enfim, no final das contas, o voto do Moraes foi acompanhado pelo Toffoli, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Ou seja, ganhou o voto do Moraes, que é ainda pior que o do Fachin. E isso daqui, embora isso aqui esteja falando de um jornal, com uma situação muito particular, foi um deputado que era perseguido pelo governo na época e coisa e tal. Então, embora seja um caso muito particular, vocês sabem que isso daqui vai abrir a possibilidade de outras condenações nesse sentido, né? Inclusive, ele fala aqui, não foi concedido nenhum direito de resposta. Então, a saída é isso daí, tá? É importante para os podcasters e pessoas que fazem entrevista em canal do YouTube ficar atento a isso. Se o seu convidado, por um acaso, acusar alguém de alguma coisa, é muito importante que você faça formalmente, tá? Manda um e-mail lá com cópia e coisa e tal, de uma forma formal que você tenha documentado isso, que você dá a oportunidade da pessoa fazer o direito de resposta e falar sobre aquilo que foi dito, porque, de repente, você foge disso daqui, né? E outra coisa também, não há decisão ainda se isso daqui vai ter súmula vinculante, ou seja, se isso daqui vai ser automaticamente aplicado a outros casos similares ou se vai ser só esse caso específico assim, né? Enfim, o julgamento termina no dia 7 de agosto, então ainda vai levar um tempo ainda até isso tudo acontecer, mas é mais um sinal de preocupação aí pra quem, né? Pra liberdade de expressão como um todo, né? Imagina essa situação, você convida o cara, faz uma entrevista com o cara, o cara no meio da entrevista fala uma merda qualquer, né? Aí você acaba tendo que responder pelo que o cara falou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.